A CIDADE NO BRASIL E o Edwin teve uma certa competência com a rigoria E nós só vamos passar para a Rita Que é o expositor da noite de hoje A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E, ah, eu sou muito honesto, eu cumpro meus deveres, eu pago meus impostos. Nós estamos brigando com essa questão de impostos desde Daia César do Quetitero. E aí vai além, lá no livro do Céu e o Quetitero. É preciso antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus, será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aqui e aqui. Aquele que é animado de museu sem limite, faz ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exercificando todo o seu amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor te dirá conta um dia. Do emprego, do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próprio. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor te dirá conta escondido. Olha, nós, imaginem vocês, lá no livro, eu gosto de andar, não é a maquina? Imaginem vocês, lá no livro Renúncia. Está lá o Senhor preparando para reencarnar um espírito em auto-evolução. E aí ele diz a eles, você vai reencarnar mesmo, vou, lá você vai enfrentar os problemas do meio, vai enfrentar as dificuldades, vai enfrentar, vai enfrentar, vai enfrentar, vai enfrentar que lá não é o bom. Imaginem vocês, Chico Xavier e a Ilorina Cunha, lá no plano espiritual. Vocês vão reencarnar mesmo? Tem certeza? Vou, mas vou cumprir, eu sou um servidor do Cristo. Preciso cumprir o meu dever, colaborar no progresso da humanidade. Mas você vai renascer pobre, coincidentemente os dois tiveram 15 irmãos, 14, mas eles 15, vai renascer o que é o pobre? Por causa do Chico. Ilorina, você vai renascer, beleza, daí um ano vai ter parados infantis, vai ter que fazer várias cirurgias, vai ter que andar com a bengala o resto da vida. Sua mãe, como é muito amorosa, vai gostar de você fazer chovalzinho a vida inteira, porque ela morreu com 90 e fez choval durante 80 anos. O Chico vai renascer numa família pobre, não vai ter condição, vai ter que começar a trabalhar aos 8, mas antes disso vai passar um pouquinho por uma surra 3 vezes ao dia de vara de marmelo, vai ser espetado com o garfo e vai ter que ir lá definida. E depois vai ser crucificado durante a existência, seus próprios familiares vão te, entre aspas, trair, vai responder processo na justiça e vai sofrer perseguição durante a vida inteira. Vão tentar te enganar, tentar te seduzir com as coisas batendo da matéria, colocando em duas mãos fazenda, presentes. E aí? Imaginem vocês. E eles decidiram vir. Porque o importante da honestidade não é quando nós chegamos, é quando nós partimos. Porque quando nós chegamos aqui nós estamos imuídos pelo movimento dos espíritos amigos do plano espiritual que endossaram o nosso regresso. que acreditaram em nós, que disseram, pode ir que nós estaremos na retaguarda, vocês estão prontos para enfrentar mais uma batalha no planeta Terra. E nós estaremos com vocês. Tenham fé. Acreditem. Que nós estaremos lá. E nós viemos. E aí quando chegamos aqui deparamos com tudo aquilo que eles depararam. Porque nós falamos muitas vezes, ah, para o Chico era fácil, a irmã ele estava lá do seu lado. Quando ele errava a irmã ele chamava atenção. Então vai lá pra ferida. Então pra fazer o que o Chico fez, envolver trabalhar dia, dia e noite. Muitas vezes batiam foto do Chico às quatro horas da manhã, quando ele tinha terminado o trabalho de assistência. Quando ele atendia aquela fila enorme que as pessoas ficavam ali. Quando um daqueles nossos irmãos do Chico, ali estava, eles se conviviam com ele todos os dias. Né? Cacimiro Cunha, né? Que ali se encontrava com ele. Ele pergunta assim, eu não sei o que esse povo vem aqui me procurar. Eu já estou com 85 anos. Eu não tenho nada pra oferecer. Aí Cacimiro diz que naquele momento o pensamento derrubou, ele lembrou de Jesus, quando eles desceram aquele homem pelo telhado na casa. E a casa em volta, estava gente em todos os lugares, pisando pelo jardim, em todo canto. Não tinha fome, tiveram que descer. O inferno pelo telhado. Aí ele disse a ele assim, Chico, é porque eles estão com saudade de Jesus. E com saudade de Jesus eles vêm te ver, porque eles matam um pouco da saudade. Era a representação do Cristo. E aí quando nós chegamos aqui, endossados pelos espíritos amigos, chegamos no lar que merecemos, atraídos pelos laços do passado, pelas leis reencarnatórias, mas já com a compreensão de que estamos aqui para aprimorar, para melhorar, para conviver melhor com o nosso semelhante, nós chegamos bem, chegamos tranquilos. Mas quando a vida começa a correr, nós temos que dar testemunho da nossa fé, testemunho da nossa mudança. Temos que agir de acordo com os conhecimentos que trouxemos de lá. E aí a nossa honestidade muitas vezes vai se esvaindo pelos dedos. Nós abrimos uma concessão aqui, uma concessão ali, e não é só nas questões materiais, não é só nas negociatas do dia a dia, são as concessões espirituais. Nós começamos a negociar com os espíritos, negociar com o conhecimento que adquirimos no Evangelho. Porque quando vamos adquirindo o conhecimento do Evangelho, quando vamos adquirindo o conhecimento das obras do Chico, porque o Chico, com a sua grandeza, e aí nós estamos vendo o paralelo entre o Chico e a Ivorina, porque o Chico, através de André Luiz, ele dissecou o plano espiritual. Kardec, ele veio e abriu o mundo espiritual para todos nós. Chico, com a sua grandeza, através de André Luiz, ele dissecou. Ele veio dizer no plano espiritual, como nos disse o Marcelo ontem, tem casa, tem fábrica, tem trabalhos para todos nós. É uma mudança de instância, é uma mudança de localidade, mas que nós vamos continuar na nossa marcha de ultimo de progresso. E aí, para que não houvesse dúvida e para que nós pudéssemos compreender, através da Faculdade Mediúnica de Egorina Cunha, ela traz o desenho de nosso lar para que nós pudéssemos ter uma visão mais ampla daquilo que Adão Luiz estava falando. Mas o que o Marcelo não disse ontem, mas o que nós precisamos observar com muita tranquilidade, é que ele descreveu o nosso lar, lá na obra Nosso Lar, de André Luiz com Chico, mas ele também descreveu a cidade da Zona Subralina, lá no livro de Declação, que nós estamos construindo o nosso futuro, e que nós vamos para onde nós merecemos. O nosso merecimento que nos leva para o caminho onde nós vamos chegar, seja para cima ou nas Donas Subralinas, na mesma situação que nos encontramos, talvez, hoje no planeta Terra. Então, André Luiz, através do Chico, abriu, descortinou o mundo espiritual para todos nós, Kardec veio nos dizer que ninguém sofre por acaso, que os nossos sofrimentos são as causas das nossas aflições, está registrada em nós, no nosso perispírito, na nossa mente, nos nossos atos do passado que hoje retornam para impulsionar o progresso do Espírito, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Aquele que sofre, que chora, que é consolo, mas não é o consolo da matéria, não é o consolo do corpo físico que hoje está esbelto, bonito, que é o gênio, né? Mas amanhã, todos nós vamos perder este corpo através da natureza. Alguns continuam insistindo, faz uma bástica aqui, uma bástica ali e tal, mas vai se perder porque é a natureza, é a natural. E nós vamos retornar ao plano espiritual levando aquilo que nós conquistamos para a alma. Isso está tudo em Kardec, está tudo lá. Só que nós nos afundamos com um vale de lágrimas e de sofrimentos e achamos que nós, chegamos aqui, não temos mais condição de caminhar. Que nós sofremos demais. Que nós temos a família mais problemática do mundo. Que a dor que assola o meu familiar é maior do que o outro. quando o Chico teve a sua cunhada internada no sanatório e ele foi lá visitá-la porque ficou com as crianças em casa e há um fato interessante, porque ele se congrafava com uma mão e balançava um beijo com a outra e ele chorava por ela. E aí a irmã apareceu a ele e falou Por que você está chorando, Chico? Ah, é porque ela não estava internada. Ele falou assim Por que você não está chorando pelas outras duzentas que estão internadas lá? A dor, Xavier, não é diferente da dor, Silva, da dor, sabe? E é isso. Nós achamos sempre que a nossa dor é maior do que a dor do nosso próprio. Na verdade, a dor é sempre dor. E nós vamos juntos, superando essas dificuldades. Se a Eugurina Cunha tivesse se abatido diante da paralisia infantil, Ela tinha passado uma vida Não dizemos que na inutilidade Mas talvez ela não teria produzido aquilo que ela produziu Porque ela insistiu Ela acreditou e teve fé E aí esta alma que nós vamos falando aos pouquinhos Vai descortinando Quando nós vamos falando Nós vamos vendo quem são essas almas Qual é a grandeza desses espíritos? Ela Pequena, pequenininha Doutor Bezerra aparece a ela E diz Caminha Corra, tira ela do corpo físico Ela é espírita e diz a ela Caminha, corra pelo macho Ela corria Ele falava Viu? Você não tem paralisia no espírito O que está paralisado é do corpo físico Então você pode andar Quando o Chico Estava lá à beira daquele Daquele viacho Tem até companheira que diz que estava lá junto Naquela época Perguntou ele Que estava lá Aí Ele apareceu A irmã Ele apareceu a ele E disse a ele aquela frase Depois nós vamos passar a frase Antes de chegar lá O que importa é o seguinte Nós pulamos uma parte daquilo ali Você tem que estudar Trabalhar Amar Certo? E a irmã disse a ele Que tinha uma parede densa E aí nós vamos a questão da disciplina Disciplina E disciplina Que é o que todo mundo registra Pulando aquela outra parte E aí a gente percebe Que ele falou Por que ele disse ao Chico Que tinha que ter disciplina? A disciplina não pode andar Separada do amor Para nós Principalmente Primeiro o amor Depois a disciplina Mas o Chico já era nada Ele precisava ter disciplina Porque é o mar Ele já era todo amor Aí disciplina 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 Quando nós vamos ver Igor e Natunha Doutor Deveria Disser a ela Que ela deveria mentalizar A tua perna aquecendo A circulação correndo Para que aquela perna Voltasse a funcionar E aí ela tinha que ter Disciplina 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 Porque ela chegou No primeiro dia Nada Segundo Nada O terceiro Nada Foi indo Foi indo Foi indo E ela Que ela tinha que parar A questão De Dr. Bezerra Com Igorina E com o Chico Lembra daquela história Do Chico Lá O Chico Em detalhe Nós Além de tudo O Chico Ainda tinha Além de tudo Aquilo que vocês viram Ah Vai Você vai Vai passar Dificuldades Vai ser chamado De louco Vai ser Doutrinado Com a vida Aplicão E o Evangelho E o Evangelho E passaram Essas histórias Estão passando Assim Você vai ter Vai ter um problema Numa vista Vai perder a vista Vai ter angina Vai ter problema De próstata Vai ter hélia E tudo mais Vocês pensaram Ele tudo Né Então o Chico Ali no ano das noites Ele estava com muita dor Ele estava sentindo Muita dor no olho E ele Ficou E aí Não aguentou mais O trabalho Ele pediu ajuda A dor do Evangelho E hoje A situação está muito ruim Está doendo Aí o do Evangelho Se apresentou a ele Não Chico Você estava sentindo dor Por que você não falou Ele falou assim Meu Deus do Evangelho Eu sou uma besta Eu vou ficar Se incomodando Ah não Eu vou dizer Mas se você é uma besta O que você acha Que nós vamos visitar o Chico Eu vou lá Doutor Bezerra Senhor é um veterinário Eu tenho que cuidar da besta Então Doutor Bezerra Tinha Uma ligação Muito grande Com o Chico O Chico Tinha um envolvimento Com a família De Da 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 Egorina Já bem antes Porque ele acompanhou A A doença A dificuldade Do Chico O Chico Ele participou Das dificuldades Quando a mãe de Egorina Estava internada Ele ia lá Então ele estava ali Desde De muito tempo Acompanhando Ele era amigo Próximo da Egorina Quando O Chico Ela desencarnou E ele ficou na cama Por mais de 10 anos Ainda E ele Com a vida O acidente E ele Falou Para elas Que Doutor Bezerra Eu já contei Isso aqui Mas vocês Lembram Que Doutor Bezerra Apareceu a ele E disse Que ele ia desencarnar Faldinha Você vai desencarnar Faldinha Teve um daqui Que falou Seu desencarnar Uma hora A gente Espera chegar o dia E aí Ele contou Os familiares E ele E eles desencarnaram Que Doutor Bezerra Tinha uma necessidade E aí Elas foram Chico E aí O Chico Dizia a elas Realmente Ele vai desencarnar E vocês Não têm direito De te fazer A nada dele E no dia Que tinha sido Dito Por Doutor Bezerra Eles fizeram O culto Normalmente Ele faz tudo O culto Quando terminou O culto Ele desencarnou Então É uma ligação Que eles tinham E assim Por tudo Que a gente vê A gente percebe Que eles Se comunicavam Mentalmente Com Chico Com a Igorita A Igorita A gente sabe Que ela tinha Os Os protegidos Daí E se comunicavam Com ela Pelo pensamento Que estava aí Entendeu Dizem que era telefônico Não existia telefônico Na época Não sei que telefônico Era ele E aí Quantas vezes A gente Ah o animal Ah o animal Sabe o que eu estou falando É testemunha É Quantas vezes E aí a gente está falando De trabalho sério De questões sérias De necessidade Ninguém Trabalha com faculdade Mediúnica E utiliza tom Para Ao meu prazer Toda função Mediúnica Tem que gerar frutos Nenhuma função Mediúnica Estava aí Feito Muito bem Expressado Que a nossa faculdade Mediúnica Tem que servir Para a evolução Do médio Então a gente Tem que ter Essa atenção Quando aconteciam Esses fatos E as pessoas Darmam Ah porque A igorina Ela nunca teve A pretensão De querer se mostrar Acontece que Os fatos Para essas pessoas São naturais Quando perguntavam O Chico Sobre os espíritos Ele nunca Se preocupou Em convencer Ninguém Sobre os espíritos Porque ele lidava Com eles Como lidava Com os encarnados Ele lidava Com os desencarnados Ao ponto De ele Conversar Com os espíritos E As pessoas Ficaram olhando Vai Estão conversando Sozinhos Então ele já diz E olha Preocupa muito não Que é Que eu sou assim Mesmo Se eu estiver conversando Eu estou conversando Com os espíritos E o caso Da igorina Que quantas vezes A gente chegou lá E ela Falava Nossa Vocês foram presos Na estrada A cadeira Estava lá Do lado dela Para os nossos Colegas Só ele Quando a gente Chegou Ele estava De posta Deixendo Algumas coisas A gente entrava Falar de corte Ela falava Nossa Que bom Que vocês chegaram Estavam preocupadas Vamos gravar Vocês não viriam E fatos interessantes Um dia Ela estava Na casa dela E Ela tinha perdido O telefone Do Que que sou Do Do Horival Houve Que Houve Horival Ah Posso falar tudo Quanto as coisas Para mim Eu conto Né Santo Horival Santino Era um grande personagem Venido da doutrina espírita Que auxilia as instituições Que estão no Brasil A fortalece Um homem Que deve ser Rederciado Pelo trabalho Do pai da assistência às casas do nosso Brasil. E ela tinha um contato com ele muito grande, e ela perdeu o telefone dele. Naquela época, nós estamos falando de telefone fixo, porque não existia celular, né? E aqui na casa nós não tinha telefone não, tá? Aí ela perdeu o telefone do Eduardo Sortini e falou assim, gente, eu precisava falar com o Eduardo Sortini. Aí virou para a foto do Zonio Eurito, e falou assim, ô tia Eurito, eu preciso falar com o Eduardo Sortini. Aí quando acabou de falar, o telefone foi o telefone. Aí a marinha falou assim, ô tia Eurito, é o Eduardo Sortini. Ela falou assim, ô tia Eurito, eu precisava ser tão depressa. O que é isso? É fé, é fé, é acentonia, é acentonia. Outro fato que a gente ouviu no outro dia, né? A gente teve que estar interessantes caras, que quer contar as coisas pra gente. Era a aniversário do Chico, 2 de abril. Ela estava lá no jardim, com um amigo nosso, que eu dou o contorno. Aí ela saindo, ela falou assim, nossa, se está uma tarde comigo, foi sol, né? Na tarde eu vim assim, sumindo do permanente. Ela falou assim, nossa, hoje é a festa aí do Chico. Eu queria dar um abraço dele. Ele falou assim, ô Chico, receba meu abraço, Chico. E não sei se que passou. Passou algum dia, o Chico veio pra chamar elas lá pra tratar algumas coisas. E elas foram lá. Aí quando chegou lá, o Chico falou assim, Ei, doida, aquela tarde estava maravilhosa, né? O céu estava lindo. Mostrando que ele recebeu um abraço, né? E o outro fato foi quando disseram que o Chico iria contra a casa. Ele iria lá no culto, participar do culto pela manhã. O pessoal, todo mundo, o pessoal falou pro Chico. E ele chegou lá, a casa estava voltada no salão, na prece. E gente, muita gente de sacramento. E ia ficar tanto de gente. Aí o irmão, esse no caso foi o irmão que me contou. Aí ele chegou lá e a cadeira, lá na história reservada pra ele, ele sentou. Ela falou assim, irmão. O Chico me disse que estaria aqui hoje. Mas aí o pessoal deixou várias informações. Mas ele estará aqui em pensamento. E o pessoal achou que ele estaria lá mesmo. E aí lotou a reunião. Mas, segundo os médiuns que estavam no trabalho, ele disse que o Chico praticamente se fazia perceptível, quase visível, de tão forte que fazia a presença do Chico. Então a gente está contando isso tudo, pra que vocês percebam que eles tinham uma ligação muito grande. E que não era uma ligação simplesmente de palavra. Vocês acham que a gente fica observando os companheiros de trabalho. Nós precisamos de união. Todo o trabalho que se forma, se forma como união. Não há como executar um trabalho do nada, de um dia pro outro. O trabalho é realizado pela força, pela força de ideal, pelos objetivos, os mesmos objetivos. E esses espíritos se uniram para a realização do trabalho. Então, o quanto eles foram fazer, o quanto a Hegolina foi lá, fez os desenhos. E aí nós estamos falando de Hegolina. Poxa gente, Hegolina. Vocês imaginem vocês. Vamos para o ponto de pensar nós. Está aqui então. Eu vou ficar uma separação do nosso plano, né? Imagine nós, saindo do corpo físico, e vamos alçar acima do nosso planeta, para poder observar de cima uma cidade como o nosso lar. E ali, observar todos os detalhes, os mínimos detalhes, para desenhar, colocar no papel aquele que nós estamos tendo. A capacidade mediúnica... Primeiro, Marcelo nos disse que nós estamos presos ao chão. Estamos colados. Somos prisioneiros do valeu do peste. Para que nós possamos subir, nós precisamos ter condição, uma conquista para subir. Mas, mesmo para que a gente possa conhecer esses planos superiores, falta-nos o ar, falta-nos o oxigênio. Pensem vocês, aqui que nós estamos aqui, se nós mudássemos amanhã para o plano onde só tivéssemos música orquestrada, nós tivéssemos que falar baixinho, com calma, com tranquilidade, nós não pudéssemos pensar nada contrário ao tratamento de Jesus, nós seríamos devolvidos na primeira hora de devolver a gente para cá. Porque a gente fica angustiado, a gente não consegue, aquilo não faz parte do nosso ser, nós não conquistamos. Eugorina estava aprisionada naquele corpo delimitado. O Chico estava aprisionado naquela carcaça. Eugorina foi aos 90, o Chico foi aos 92. Uma combinação de trabalho. O Chico estava assagado, aí, de repente, já de madrugada, quase duas horas da manhã, entrou um camarada armado, entrou dentro de sua casa. Chegou e falou um assalto. Calma, calma. O que quer dizer, você está querendo dinheiro? É. Não, eu não tenho muito trabalho. Eu preciso cuidar das minhas crianças. Mas você está querendo dinheiro? É, estamos aqui. Então, olha o seguinte, lá naquela carreira, tem um relógio, tem 170 reais. Pode pegar, vai levar. Aí, o camarada foi perguntando. Não, esse não, esse é Deus dos anos. É o do Marcos. Ela pegou. Chegou na sala, ele falou assim para ele. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou olhando o seu tamanho assim, eu ganho muita coisa. Eu tenho umas camisas ali. Você não quer levar, não? Ela falou que ele quer. Depois, eu tenho duas calças. Eu tenho uns coelhos que estão na caixa. Ele está lacrado. Nem usada foi. Então, tá bom. Pegou. Você já comeu? Não, eu não comi. Então, não é Deus. Quem tem uma comida, tem carne. Vão comer, sentou. Aí, estava lá. Então, você faz carne. Você não dá menos. Comendo. Os dois comendo. Aí, ele pegou e disse a ele assim. Eu falo uma coisa. Você tem filho? Tem. Ah, não. Eu ganho muita coisa. Você quer que faça uma cesta para você levar? Quebra. Não. Nós vamos fazer a cesta. Fez a cesta e por fim está lá. Duas horas da manhã ele. Pegou os negócios. Mas, como é que você vai sair? Não. Vou sair do jeito. Entra aí. Vou pular o burro. Não. Vai pular o burro. Duas horas da manhã você pula, moleque. Não é chacaradão. Vai no seguinte. Leva a chave. Pegou, falou assim. Você leva a chave. Você sai. Você sai sem franca. Ou você põe a chave por baixo. Ou você joga em cima do burro. Esse é o Chico. O atalhado. Fazendo aquilo que o evangelho nos recomenda. Mas de forma mais ponderada. Sabe? Mais ampla. Isso é para a gente perceber a distância de pensamento que nós temos com esses nossos irmãos. Lá que pegou todo ele vai assaltar ele também. Só que lá eram dois meninos. Deixa eu assaltar ele. Parou e falou assim. Ah, assalto. Me dá o dinheiro aí. Falou. Vamos pôr. Segura um pouquinho de dinheiro. Só tem isso. Só tem isso. Porque não. Meu dinheiro quase não dá para mim. Aqui ou lá. Mas não me machuca. Não. Aqui. Eu tenho que ajudar as crianças. Falou assim. Você acha que já vier que sou? Falou. Devolve o dinheiro para ele. Mas não tem a volta. Eu dou um pouquinho. Não tem a volta. Ele só me ajuda. Todo mundo vai. Vamos embora. Pegou lá. E vai. Então. A grandeza dessa aula. Passa. Por aquele pensamento natural do dia a dia. A gente está contando isso. Para que a gente faça um paralelo sobre as nossas reações. Sobre o nosso pensamento. Não aconteceu conosco. Mas a gente imagina o que está passando pela nossa cabeça. Se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele. Como nós teríamos recebido aquele que invade o nosso lar na madrugada armado. Qual é o nosso pensamento? Nós espíritas. Cristãos. Que recebemos o ensino de Jesus a mais vossos semelhantes. Fazer bem aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos perseguem, nos caluriam. Se alguém exigir a tua turca abandonar a vida, ele também acaba. Se alguém quiser fazer caminhado e um passo, caminhe com ele todo. E nós não conseguimos amar aqueles que estão ao nosso lado, dentro do nosso lar, como vivendo no nosso. São aqueles que mais nos amam. São aqueles que mais enfrentam as dificuldades conosco. Quando temos dor, é o que nos traz o remédio. Quando temos angústias, é o que escutam as nossas lamúrias, nossas lamentações. São aqueles que estão dia a dia enfrentando as dificuldades financeiras. E nós, muitas vezes, não aprendemos a ter gratidão, respeito por aqueles que estão ao nosso lado. E vamos retornar à paz espiritual, muitas vezes, com um rótulo de espírita, de cristão. E angustiado porque vamos deparar com nós mesmos. Porque vamos voltar de mãos vazias. Porque deixamos dentro do nosso lar os nossos desafetos passados, abandonados da nossa indulgência, da nossa caridade, do nosso respeito, da nossa compreensão, do nosso entendimento fraterno, que é a obrigação do servidor de Jesus. A gente repete algo que serve para nós todos os dias. Todas as vezes que alguém perambula pela rua em busca de auxílio e socorro, e que leva o pensamento a Deus, ele indica a casa de um cristão para socorrer-lo. Porque Jesus disse que a cada vez que nós socorremos, um desses pequeninos é a ele que socorremos. E quando esses batem a nossa porta, muitas vezes nós negamos o Cristo como fez Pedro. Nós o negamos uma, duas, três, mais centenas de vezes. Quando deixamos de dar um prato de comida àquele com quem tem fome, porque o nosso horário de almoço já passou. E nós não podemos estender a mão, muitas vezes, daquele que vem em busca de socorro. Mas vem enviados e indicados pelos benfeitores do plano maior. Porque nessa residência agora cristão, nessa residência agora um espírita, seguidor do evangelho de Jesus, evangelho de Allan Kardec, que diz que nós, nada acontece por acaso em nossas vidas, e que todos que aquele que bate a nossa porta, veio no endereço de sempre. Achamos, muitas vezes, que os nossos filhos não devem se relacionar com A ou B, porque eles não fazem parte do nosso segmento. Porque não fazem parte da nossa estrutura familiar. Como se nós pudéssemos decidir a existência do Espírito, os laços do passado que lhes traz as ligações, como nós trazemos. Então, o exemplo de Chico Xavier com a Imorida, nos remete a muita luta, nos remete a todos os dias refletirmos se nós estamos fazendo aquilo que poderíamos fazer. Se a infernidade que acometeu Chico durante toda a sua existência foi embecilho para o trabalho que realizou. Imaginem um homem com angina, com um problema da vista que doía, com hélia, com várias dificuldades chupratórias, psicografava, atendia a todos, até a aula da família. Quando perguntaram a ele Chico, ele começou a beijar a mão daqueles que passavam a 100 horas da tarde. Quando deu meia-noite, seus lábios já roçaram e começaram a sangrar. A Belinda da Silvia perguntou a ele Chico, por que você beija a mão desses nossos irmãos? Ele disse assim, porque eu não consigo me curvar para beijar Jesus. E nós queremos que a nossa casa esteja repleta de pessoas equilibradas, bem vestidas, saudáveis. Nós queremos que a nossa instituição só venha pessoas que venham colaborar com o trabalho. Se aparece alguém passando um pouco de dificuldade, desequilíbrio, nós já relegamos ela ao segundo plano, ao campo. Só que a casa espírita, a casa de oração, a casa religiosa, ela é o departamento da enfermaria de Jesus. Aqui estarão todos aqueles que venham em curso de socorro e de esperança. Se a Egorina tivesse ficado inibida porque tinha que usar uma bengala, porque ela ao final da existência foi para a cadeira de rodas, se ela achasse que não era capaz de trazer aqueles desenhos, aquela informação, de sustentar aquele culto por tantos e tantos anos que ela conduziu, simplesmente com aquele carinho e com o amor. Quantas pessoas receberam do Chico a maioria das casas que funcionam nesse país, hoje, 90% das casas estão sob a putela de Chico Xavier. Nós vamos chegar lá e vai ter alguém que fala assim, nós procuramos o Chico e ele nos orientou. Ah, teve uma mensagem do Chico, teve uma carta do Chico, ah, teve a orientação. Nós não sabíamos como conduzir trabalhos espíritas até o Chico colocar no papel o direcionamento de todos os trabalhos. Ele viajou para o país todo, onde chamava de estar, o hertando, auxiliando. Ele deu vida, deu luz para a doutrina espírita no Brasil, em todos os sentidos. Ele levou consolação, levou paz, amor àqueles que lhe procuravam com coração, dolorido pela perda dos entes queridos. A igreja Cunha recebeu tantas caravanas naquela casa com o Seixela e transportou um fato que parece matéria. Ela transportou um quartinho de Eurípides do centro para a chácara, do centro da cidade para a chácara. Pediu que desmanchasse com todos aqueles, tudo aquilo que era a construção original, que levasse e reconstruísse na chácara. Ela tinha recursos materiais para comprar o carro aqui na época. Era um espetáculo ter carro naquela época. Não sei se não era isso aí, não era isso aí, mas nem tinha carro. Ela tinha um dinheiro para comprar o carro. Pegou o dinheiro e vestiu todo o transporte do quarto de Eurípides para a chácara. E aí o Chico, quando foi lá, ele falou que estava ali. E quando ele adentrou o quartinho, ele disse que todas as energias de Eurípides se encontraram impregnadas naquele quarto. Somos assim. Nós impregnamos o nosso ambiente com as nossas energias. Nós emitimos vibrações que ficam impregnadas em todos os locais e em todos os cantos. A nossa residência, que deveria ser um pedaço do céu na terra, fica impregnada com a nossa vibração. Mas nós, algumas vezes, nos perdemos nos desequilíbrios, nos palavrões, nas palavras de você, em baixo calão. O Divaldi falou sobre a língua. E não é ele que fala. Sócrates já dizia, o homem precisa de três coisas. Prudência no ânimo, silêncio na língua e vergonha na cara. É antigo. Sinal que a língua tem de roubar muita gente há muito tempo. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande para não atrair para dentro do nosso ambiente doméstico que tem ação de terapéria negativa, que nos traz inquilíbrio. Quando chegaram a nós esses pensamentos de angústia, de solitão, de sofrimento, vamos lembrar dessas almas generosas que tanto fizeram por nós e tinham tudo, tudo para dar errado. E aí, quando a mãe de Igorina, que ela estava lá novinha, acha que não pode andar? Não pode. Beleza. Então, ela está aqui, vai fazer as ovinhas para as crianças. E ela fez. 80, mais de 80 anos, fazendo a dovinha. O Chico narra um fato que ele tinha um compromisso e aí era um entendimento ali. Era um emprego novo, se era uma assinatura do movimento muito importante. E ele estava no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Você se imagina hoje pegar o ônibus como é que era? Você se imagina agarrar um dos ônibus atrás aí como é que era? E ele estava assim no ponto. Quando o ônibus vinha, ele já estava esperando a porta de uma criança de lá. E gritou, tio Chico! Ele olhou o ônibus e ele olhou a criança. E veio correndo para o carro também. Ele não teve dúvida. Abraçando as crianças, o ônibus foi embora. E ela pegou aí uma florzinha na mão, que ela não foi na calçada, aquela florzinha de calçada. E disse assim, eu trouxe uma rosa do jardim de Jesus para você. E queria dar um beijo. Quero te dar um beijo. Ela não deu um punhado. E aí ele disse que naquele momento, ele teve certeza da decisão dele que estava morrendo. A retribuição do trabalho do bem é o amor que nós recebemos de retorno. O dever cumprido é retornar ao plano espiritual sendo honestos para com aqueles que acreditaram em nós. Então, falar de Iorina Cunha e do Chico é uma responsabilidade muito grande. Porque todas as vezes que nós estudamos sobre isso, nós ficamos pensativos sobre o que nós temos feito, sobre o que poderíamos fazer. O maior bem que nós temos é a nossa mente equilibrada. O maior bem que nós temos é a nossa mente em condição de emitir energias, pensamentos positivos, decidir o que nós queremos é a nossa trajetória. Quando nós perdemos isso, não há condição financeira que resolva. Não tem nada que nos sustente. Nós vamos ser conduzidos por mãos alheias. Nós vamos ser conduzidos pelos nossos irmãos. Então, vamos aproveitar enquanto temos sanidade, enquanto temos oportunidade de utilizar a nossa mente para praticar algo em benefício de nós mesmos, benefício de nossa alma, benefício do nosso progresso, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Então, Chico e Iorina são imensos contáveis, o trabalho e a obra que deixaram. Mas, se nós não aproveitarmos os ensinamentos desses benfeitores que aqui estiveram, para dar uma igreja em nossa vida, para que nós possamos dar um salto da posição que nós estamos, para uma posição melhor, é simplesmente uma fotografia que não representará nada para nós, porque não mexerá com o nosso índio, não vai amalar os nossos sentimentos da nossa churra. Silvane, vamos encerrar, senão você está buscando a gente pra cá. Oi, o senhor. Aí, o senhor. Eu passei pelo terceiro microfone, daqui a pouco ele já dá a hora de parar, né? Estão desligados. Oi, o senhor. Muito obrigado a todos vocês, pela paciência, pelo carinho para todos nós. Esta casa é uma bênção de Jesus para todos nós. Nesta semana espírita, uma manancial de luzes que se espalham para todos os campos, levando paz e harmonia, levando consola àqueles que sofrem, que nós possamos harmonizar nossos pensamentos, para que nós também sejamos instrumentos de amor dessa espiritualidade amiga que aqui tem, e que possam parar a todos os sofreridos, necessitados, que nós possamos ser mais alegres, mais felizes, porque a vida nos dá oportunidades de alegria e a gente não pode ficar frio, só deixar os momentos de dor, mas sim aproveitar os momentos de alegria que a vida nos proporciona. Sorri, quando a dor te torturar, e a saudade atormentar, 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 e a saudade atorment Mas restar do teu sonho encantador, sorrir, quando o sol perder a luz E sentir uma cruz nos teus ombros, cansados, sorridos, sorrir Vai mentindo a tua dor, e ao matar que tu sorris Todo mundo irá supor que és feliz Sorrir, quando a dor te torturar, e a saudade atormentar Os teus dias tristonhos vazios Sorrir, quando tudo terminar, quando nada mais restar Do teu sonho encantador, sorrir, quando o sol perder a luz E sentir uma cruz nos teus ombros, cansados, sorridos, sorrir Vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor que és feliz Sou bem Amém